Hoje na história! O dia 29 de maio de 1919 foi de fundamental importância para que a teoria geral da relatividade de Albert Einstein ganhasse credibilidade e o cientista conquistasse uma fama mundial praticamente instantânea. A data marcou a ocorrência de um eclipse total do Sol, um dos mais longos do século XX. O seu momento máximo durou 6 minutos e 51 segundos. O fenômeno foi visível na América do Sul e na África. Contudo, este eclipse não entrou para a história por conta de sua duração. Sua importância foi por causa das observações científicas a partir dele e que puderam confirmar o que era previsto nos cálculos de Einstein, publicados em sua famosa teoria em 1905. Por conta disso, equipes de pesquisadores se posicionaram de forma estratégica em dois locais que, de início, ofereceriam as melhores condições para a observação do eclipse. Um grupo ficou na Ilha do Príncipe, em São Tomé em Príncipe, e outros pesquisadores se instalaram em Sobral, no Ceará. O primeiro time foi prejudicado pelo céu nublado, enquanto o segundo teve mais sorte. No Brasil, os cientistas contaram com uma boa condição para a observação do fenômeno e conseguiram imagens fundamentais e de grande valor científico. Foram fotografadas estrelas e seus raios luminosos, que atingiram a Terra e passaram bem próximos do Sol. Desta maneira, foi possível perceber que as estrelas não se encontravam na posição inicialmente esperada no firmamento, mas que estavam deslocadas em valores que eram compatíveis com a teoria da relatividade de Einstein. Pelos raios luminosos emitidos pelas estrelas, os pesquisadores concluíram que, realmente, houve desvios pela presença de um campo gravitacional, no caso, o do Sol. Diante dessas constatações, não houve dúvidas sobre a veracidade da teoria geral da relatividade de Einstein, que ganhou notoriedade em todo o mundo. Em Sobral, foi erguido o monumento e, mais tarde, construído o Museu do Eclipse, onde estão alguns dos equipamentos usados para observar o histórico fenômeno de 1919. Esse foi o Hoje na História, um oferecimento ECD.